São Paulo O time abre o placar Rola a bola de novo 1 a 0 2 a 0 Recomeça o jogo 2 a 0 7 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 E agora a hora certa! Maravilhíssimo! Corvada limpa! E tá lá! Gol! Dejaú! Aqui! Rápido! Boa! Botou o ataque e retomou a bola! Guardinho troco na trave! Só um minuto até o final da primeira etapa! Finalização travada! Boa! 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 E rezão! E o gol, gol! E o gol na bola de novo! Opa, na trave! Desviou bem! Só dez segundos pra acabar o primeiro tempo! Cinco, quatro, três, dois, um! E acaba o primeiro tempo por aqui! Quatro a um! Golheada! E recomeça o jogo! Obrigado! Vamo lá, São Paulo! Eu quero ouvir barulho! Vamo lá, São Paulo! Eu quero ouvir barulho! Vamo lá, São Paulo! Vamo lá! Vamo lá, São Paulo! Vamo lá! Vamo lá, Grasso! Vamo lá, Camus! Vamo lá, Camus! Vamo lá! É gol! Goiada! Bola rolando de novo! Que gol, Olga! Passa aqui! Passa aqui! A chance era fã e gol! Gol! Recomeçou! 6 a 1! Olha a troca de passes! Nervinho iria pro gol! Olha o gol! É, sem desanimar, galera! O jogo já recomeçou! Para onde? Para onde? Para onde? Vem! 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 Só falta um minuto de jogo! Gol! Tá 6 a 3! E logo a bola de novo! Olha o gol! Olha a outra mão! O time quer mais! E recomeça o jogo! Travou na hora certa! Olha! Oh, bizarro! O ataque levava perigo! Cadê essa galera linda de São Paulo? Eu quero ouvir! Que gol! Incrível! Isso aí é mágica! Tá valendo de novo. Em 30 segundos, acaba o jogo. Que técnica! Sabe muito! Não muda muito pra cá, mas a luta é válida. E temos bola rolando de novo. Cinco, quatro, três, dois, e esse é o gol! GOOOOOOOL! O jogo acabou! Que jogos! Que sorrida! Que sorrida! Vamos fazer barulho, galera!